Quanto à dívida externa de Cabo Verde, Olavo Correia diz que o essencial da dívida pública verificada atualmente resulta de recursos utilizados pelo governo até 2015. O ministro das Finanças garante que até 2019 o governo estava a diminuir a dívida externa que veio a agravar-se a partir de 2020 com a pandemia da Covid-19 e agora com a guerra na Ucrânia. Até 2019 nós já estamos numa boa trajetória de consolidação orçamental com redução do peso da dívida pública no PIB. A pandemia e a crise da pandemia descontinuou essa trajetória em Cabo Verde e em todo o mundo. Mas importa que referir que por questão de coerência que o essencial da dívida pública hoje resulta de recursos utilizados pelo governo de Cabo Verde antes de 2016. Foi um período em que a dívida pública em prestagem do PIB mais cresceu. O quadro ao nível do serviço da dívida pública agravou-se agora com o início do pagamento da dívida contraída ao abrigo do programa Casa para Todos. E sabemos quando é que esta dívida foi contraída. Precisamos coerentes. Mas temos uma dívida sustentável porque constitucional e Cabo Verde é cumpridor das suas obrigações. Estamos a preparar agora a montagem de fundos climáticos enquanto novas modalidades para a gestão da dívida externa. Obrigado. Obrigado.